Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A pandemia da Covid-19 alterou profundamente a vida na cidade de Lisboa e a Câmara de Lisboa foi pronta a reagir e adotou várias medidas de emergência que já tivemos a oportunidade de saudar. No entanto, o processo de desconfinamento tem vários aspectos em que a resposta ficou aquém do necessário. Atualmente, já existem estudos que começam a indicar que podem existir correlações entre as zonas mais poluídas de um país e o maior número de mortes causadas pela Covid-19. A confirmarem-se, serão estabelecidos elos de ligação ainda mais fortes entre a crise ambiental que vivíamos e a atual crise pandémica. Consequentemente, é fundamental pensar em medidas que enquadrem ambos estes problemas e que os abordem de forma integrada. E, sendo certo que a Câmara Municipal de Lisboa também terá este presente, parece-nos que é necessária mais ambição. E é nesse sentido que trazemos aqui uma recomendação que pede uma aposta ainda mais forte em meios de mobilidade suave que contribuem para uma redução da poluição na cidade, permitindo ao mesmo tempo o cumprimento das normas de distanciamento social adequadas. Da mesma maneira, permitir aos pequenos negócios o alargamento das suas esplanadas, isentando-os de taxas e fornecer dispensadores públicos de álcool gel, são outras formas de combate à pandemia que permitem cumprir as melhores recomendações da Direção-Geral de Saúde e também da Comunidade Científica da Área da Saúde. Por fim, não podemos deixar de pedir à Câmara Municipal de Lisboa que proceda ao levantamento de todas as situações de hostels, hotéis, hospedarias, lares de idosos ou quaisquer outras instalações em que se encontrem alojadas um grande número de pessoas, de forma a que se verifique o cumprimento das normas da DGS e caso isso não se verifique, ou seja a reinstalação das pessoas em questão. Terminei. Legenda por Sônia Ruberti